Queria também ter Barone Love Park Pô, pô, olha quem chegou Tomando de assalto o filme Olha quem chegou Saudade, gente, eu fico uma semana sem vir pra cá, parece que eu tô... Parece que é um monte Eu já cheguei querendo aprontar, porque eu gosto Entendi, tá ali Minha dupla dinâmica, pra fazer trollagem Tudo, não, e a Giovana Eu topo tudo Ela me topa tudo Amiga, vamos fazer isso Vamos, agora, já puxa a câmera, é muito automático Sim Olha, gente, quem tá desde o começo do barraco Nem sei só quem tá aqui desde o começo O Lucas O Lucas, vamos bater Quem tá desde o começo Acompanhando também, porque tem gente que acompanhou o barraco desde o começo Sabe que no começo eu vi pra novela casal, né? A gente fazia novelinha, só que a gente se gostava Sim Aí, ó, ele não sabia Ele não sabia Tá bom, continua A gente fazia, tipo, a novelinha, só que a gente ficava também A gente se gostava de verdade, né? Ficamos aí uma coxinha junto Até ele já tirou pra ele Já? Ah, eu era uma problemática Não sei o que eu tinha na cabeça Mas, enfim Vai, continua Isso faz muito tempo Muito, muito, muitos meses E eu e ele desde que terminou E isso, a gente nunca teve maldade um com o outro A gente é super amigos, né? Por tanto que eu me envolvi com outra pessoa aqui dentro E nunca mais tive maldade com ele Não tenho sentimento Eu acho que ele também não Né? Isso que a gente vai ver hoje Porque eu vou trollar ele Falando assim que Eu tô com saudade dele Que eu queria voltar, né? A ter o que a gente tinha Eu vou fazer uma história triste E vamos ver se ele O que que ele Eu tenho vontade de saber o que que ele Sei lá, sabe? E você? Você vai ficar aí com ele de novo? Não, tipo assim Eu gostei muito dele Eu não vou mentir Eu gostei do Panova Só que eu não consigo mais ter maldade com ele Ele é meu parceiro agora Só que eu tenho curiosidade De saber o que ele sente Por isso que eu vou fazer essa trollagem E vai ser muito bom Então lá, Chá, vamos Vamos lá, esconder o celular? Vamos A gente vai esconder o celular É isso, acompanha Gente, estamos aqui no quarto dos meninos Eu tô nervosa, eu confesso Ai, meu Deus A gente vai esconder o celular Deixa eu ver Um lugar O que você acha? Ai, amiga Ai, tem um monte de coisa Tem um monte de coisa engolhada Bota atrás Ele não vai nem ver É porque, gente O quarto dos meninos É uma bagunça Eu acho que é aqui Ui, peraí E o P9, gente Ele é muito mosquinha Então ele não vai nem perceber Ele é muito no mundo da lua Bota só alguma coisinha na frente Que ele vai entrar por ali E aí, gente Eu vou chamar ele Ele já vai estranhar Ele vai achar que é pro lado Tá suado, amiga Não dá pra ver Não? Dá pra você bater Ai, que me enganado O que é seu arco? Eu me filo, filho Que eu tô me enxergando Porque eu vou suar pra ter Tá bom, amiga Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Eu quero, filho Que eu tô me enxergando 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 Oi, senta aqui. Tá maluco, senta aqui. Nossa, maluco, tá muito calor, tô agoniada. Obrigada. Hum? Obrigada. Tá maluco, senta aqui. Sentem. Nossa, tá fedendo muito esse quarto. Ai, mas eu quero falar com a mamãe, tá maluco. Tipo, mas faz muito tempo, eu ouro com outras pessoas, você também, entendeu? A gente colocou assim, né, nos vídeos que não temos mais nada. Realmente, faz um tempo que a gente não tem nada. Eu perdi a maldade que eu tinha que me fazer por conta que você virou meu amigo, só que... De muito tempo, já que eu tava vendo que a gente me sentiu embora. Isso eu vi muito. Por mais que eu me envolvisse em outras pessoas mais vivas, eu senti muito tempo, eu fui embora. Eu tô fazendo um negócio. Eu acho, tipo, por quê? Não me engano, eu acho? Eu não tô brincando, não. E, tipo, eu tô fazendo você de graça com a menina ali no vídeo, eu já fiquei em meia paz. E aí, eu vou ter que falar com ele, porque eu acho que eu ainda gosto dele. E aí, a gente vê. Tipo, a gente volta pra ficar. Quase, o que é? O povo também, a gente fala, tem de nós juntos, então, ele é muito bom. Não, eu quero sinceridade, você também sente alguma coisa ainda? Não sei, peraí. Dá a mão. Dá a mão, peraí. Não, não. Falei lá. Ele está gravando a mim? Sim. Eu quero saber o que você sente. Fala a verdade, eu não sei. Como assim, eu não sei. Não sei, eu não sei. Você acha que eu ainda senti com ele? Oi. Você está falando sério? Sério, não? Não, não estava esperando, não sei o que você ia falar com você. Não se sente mais nada. Eu estava com medo de eu falar, e você, tipo, falar não, mas eu não. Eu não estou na mesma questão. Toma água. Será que você vê o meu filho? Oi, Mônica. Eu não sabia como falar isso para você. Não? Eu não sabia como falar isso. Agora eu estou feliz, você sente o mesmo? Vamos então voltar? Vamos. Sem certeza? Sem certeza. Não estava esperando por isso, calma. Então, calma, gente, não veja. Calma, deixa eu assistir o que está acontecendo. Não, não veja o que está acontecendo aqui. Vem aqui, não veja. Sim. Mano, não está esperando, calma. Deixa eu assassinar a vida. Você quer mesmo, então? Voltamos. Voltando, voltando, voltando. É isso mesmo. Calma. Voltamos, então, para namorar o cuido agora. Namorando? Sim. Está maluco, namorar não. Eu quero namorar com você. Mas eu quero, você está namorando com ele e pronto. Ah, Gisele, namorar não. Namorar. Só tem um negócio. Gravando o bagulhinho. Era trauagem. Não sai para lá, vai, vai. Tem nove. Eu estou sem reação. Levanta aqui. Sai para lá, vai. Chabou. Era brincar... Não, espera. Vem aqui, eu quero mostrar com você agora. Vem aqui, peró. Não, é sério, é sério agora. Para. Estava brincando as coisas que você falou, você falou a verdade. Não, era mentira também. Era mentira também? Era. Tem certeza? Chapão não gravou um bagulho e nem... Tem certeza? Não está com o meu rapaz. Estava escondido atrás das coisas. Eu sabia que você não ia ver. Você é lesa? Chapou, hein, papão. Estava falando sério? Eu estou perdendo, rapaz. Hein? Estava falando sério? Estava não. Estava falando mentira, estou mais de diário. Não, é sério. Eu e você somos amigos. Eu fiz essa brincadeira, mas para ver o que... Tipo, sei lá, eu pensei nessa ideia do nada. Só que agora eu fiquei confusa. Você estava falando a verdade ou você estava mentindo? Mentira. Certeza? Aguarda os próximos capítulos, então. Na hora da sua parte, vai ter vingança. Ai, bonitinho. Termina o vídeo aí. Não tem o que falar, tem o braço seco. Você está sem reação, você está sem alma, pai? Porra, né? Não estou te entendendo. É isso mesmo. Isso é o vídeo. Isso foi o vídeo. Caiu uma outra live aí, certo? Deixa o like e compartilha. Amor, também. Ele está sem alma, tadinho. Aguarda os próximos capítulos. É isso.